Música O ofício teatral em Santa Maria é antigo. Já se fazia teatro mesmo antes de se ter um espaço adequado. Eram as chamadas leituras dramáticas, saraus e tertúrias. O teatro em Santa Maria começa mais ou menos, as primeiras informações que a gente tem, em 1858. Com a figura de Joaquim Tomás de Bensalinas. Ele veio de Porto Alegre e quando ele veio para Santa Maria, ele começou a se relacionar com as famílias santamarienses. E começou a sugerir esses encontros, esses saraus literários. E aí então começou a se criar esse hábito da leitura dramática. Até surgiu um movimento em mais ou menos 1888 com João Dauti, que também já tinha esse movimento, essa efervescência em Santa Maria. E eles criaram a associação com a intenção de criar um teatro. Que aí vem aquela história do início da construção do Teatro Três de Maio. Santa Maria era considerada um centro ferroviário muito importante. Então as companhias que iam para Buenos Aires e Uruguai, ou que voltavam do Uruguai e da Argentina, acabavam, através da aviação VR, parando em Santa Maria e davam espetáculo. Foi surgindo de mais tarde cine-teatros. E então esses locais que abrigavam, recebiam muitas pessoas, mil e quinhentos lugares, outros tinham até mais em Santa Maria. Eles tinham espaço para o palco, para teatro. Tinha camarim, tinha um porão. Então possibilitavam também que o teatro exercesse sua função nesses espaços. Os grupos que mais se evidenciaram foi o Teatro Leopoldo Froes, com Edmundo Cardoso e Edna May. Além disso, a escola desde o início excursionou muito, lá pelos anos 40 excursionava, depois continuou a excursionar pelo Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, São Paulo, de onde eles trouxeram prêmios. E marcou a vida teatral na cidade durante 40 anos. E mais tarde, assim, dentro desse movimento teatral, nós teremos o Grupo Amador Presença. O Freire era muito teatro de texto, de marcação. O grupo ganhou vários prêmios, foi muito significativo. O prêmio Zlandel de Moura também. E o Grupo TUI, que é o Teatro Universitário Independente, que também constrói essa história, acho que há quase 55 anos, ele se mantém até hoje. Os grupos das universidades, os grupos dos estudantes, começaram a montar grupos de teatro. O próprio TUI, a história do TUI. O TUI nasce do TUSME, que é o Teatro Universitário de Santa Maria. O Clênio trabalhava com dois autores. Boal, pela necessidade e emergência do teatro ser um ato político. E a Viola e Spolin, norte-americana, por ser a primeira que estava falando sobre teatro e educação, teatro para escola. Para isso, o TUI desenvolveu com o Clênio, na verdade, o cara genial dessa história toda foi o Clênio. Porque ele desenvolveu, além da capacidade de formar o seu elenco, que não era profissional, ele desenvolveu uma capacidade de construir um teatro e levar para qualquer lugar. Então, hoje a gente conhece muitas pessoas que mais tarde foram fazer o curso de artes cênicas, mas já tinham uma vivência teatral imensa no Teatro Amador. Nessa década de 70, final de 70, 80, já iniciando 80, surge em Santa Maria o curso de artes cênicas. Foi um período riquíssimo também, tanto lá na universidade, tanto com os grupos amadores da cidade, porque ainda o Presença estava atuante, o TUI estava atuante e estavam surgindo mais grupos. Então, nós tínhamos o ProArte, começa a surgir um pouco mais tarde o UniArte, tem o Pregando Peça com Teatro e Bonecos, que foi um dos primeiros. No meu espetáculo de formatura, foi o Goiabara com Queijo, e aí que surgiu a Companhia Retalhas, que eu sempre quis ficar aqui em Santa Maria, que eu acho que a gente tem que fazer aqui também. Santa Maria precisa de teatro, precisa de cultura, e nós precisamos do público também de Santa Maria. Nós, do Teatro Vagamundo, desde o primeiro espetáculo, que foi o La Perseguida, e a gente não parou nunca mais, porque a gente foi formando contatos, formando um público, não só em Santa Maria, muito mais fora a tag de Santa Maria. Tanto é que, para mim, trabalhar em Santa Maria é um grande problema, mas eu não vou desistir nunca. O circo em Santa Maria é uma linguagem tão presente quanto o teatro. Por quê? Porque nós fomos abençoados com uma rede ferroviária. Meu avô, morador do Itararé, nos levava desde cedo no circo, que ficava onde hoje é a Vila Valdeci Oliveira, ao lado da Gari. O que acontecia? Existia um circo, até a década de 80, que ele morava, ele se instalava naquela região. A gente sabe que sempre tem circos itinerantes aqui, de passagem em Santa Maria, que fica um mês, hoje em dia vem ficando 15 dias, 20 dias, né? O nosso trabalho de ator, aberto para as técnicas circenses, no TUI, ele cedeu em 96, quando o Clênio viajou pela última vez para a Itália e trouxe o grupo Potlaci, que ficou hospedado aqui durante 15 dias. Tem a companhia Sorriso com Arte, que trabalha com as técnicas circenses, e, enfim, tem uma galera que faz circo mesmo. E assim, floresceu e deu frutos à arte cênica, entre tragédias, dramas, comédias, teatro amador ou profissional. Sempre presente aqui, na cidade de Cucuí. Eu falo especificamente da escola, né? De teatro Leopoldo Frois. Nós tínhamos plateia cheia. O teatro imperial praticamente enchia, se é que não lotava. Hoje, se tu coloca... Estou falando de um grupo aqui de Santa Maria, se tu conseguir colocar 200 pessoas, 250, no teatro, meu Deus, tu sai aplaudindo, assim, tu, né? Eu acho, assim, que falta apoio, né? Hoje em dia, fazer teatro, isso é muito caro. Por isso que hoje nós somos atores, produtores, diretores, nós fizemos tudo, cenógrafo, né? Para diminuir o custo para a montagem do espetáculo. A gente trabalha com riso, trabalha com palhaço, mas a gente precisa pensar como empresa, infelizmente. Não que esteja mais difícil hoje, que antigamente não tinha... Hoje tem a lei de cultura, a lei de incentivo à cultura de Santa Maria, tem a Rouanet, tem o Estado, tem os fundos. Nós temos espetáculos que nós vamos atrás, sem lei, nós montamos, e de produzir mesmo. E na época do Freire, sem ter essas leis, eles conseguiam. Eles conseguiam, era onde na época, a moeda era 50 reais de cada um, tinha um produtor, tinha um programa, vendiam os teasers ali, e tinha. Mas também era no teatro amador, não era para pagar os atores. Às vezes, claro, falta um diálogo maior entre esses artistas, eu próprio também, me incluo também, e também com a prefeitura, um diálogo com a prefeitura de liberação de espaços, de eventos. Eu espero que, pela vida cultural e pelo movimento teatral em Santa Maria, que as políticas públicas olhem com mais atenção para esse imenso talento que existe nessa cidade, que faz parte de todos os grupos amadores, os profissionais, os acadêmicos de artes cênicas, que precisam de espaços condizentes para que possam exercer a sua profissão. Nos palcos da cidade, pulsa o fazer teatral e circense. São inúmeros fazedores cênicos que buscam viver da sua arte e esperam por políticas culturais, espaços adequados e uma plateia sempre lotada. Porque o espetáculo, ah, o espetáculo deve sempre continuar! Bravo! Aplausos Aplausos